Talvez você estranhe um pouco que eu, que falo principalmente sobre finanças pessoais e investimentos, faça um vídeo para falar sobre networking e sobre rede de relacionamentos. Porém, a nossa rede de relacionamentos é uma das principais ferramentas de geração de riqueza, por isso, o networking, que nada mais é que um nome bonito para a nossa rede de relacionamentos, é um assunto que está dentro da zona de interesse das finanças pessoais. Vamos começar falando não sobre finanças e nem sobre networking, mas sobre economia. Quem não é da área de finanças e economia tende a tratar essas duas áreas do conhecimento como se fosse uma coisa só, mas não são. Finanças é um apêndice da economia que acabou ganhando vida própria. Inclusive, se aprende muito pouco sobre finanças numa faculdade de economia. Já a economia é o campo do conhecimento que, entre outras coisas, estuda o uso dos recursos de uma forma mais ampla. Em economia, é comum usar o nome capital para recursos que podem ser usados para produzir coisas e gerar riqueza. E, novamente, quero chamar a atenção para a confusão entre economia e finanças. Algumas pessoas usam capital como sinônimo de dinheiro. Capital é muito mais amplo. Existe capital físico, como máquinas e equipamentos. Capital intelectual, como conhecimento, tecnologias. Capital financeiro. E podemos dizer que temos também o capital social. O capital social é o quem a gente conhece. E, mais importante, o quem conhece a gente. No mundo da contabilidade e das finanças, capital social é aquilo que os sócios, daí a palavra social, investem numa empresa. Neste contexto de economia e de recursos, o capital social é o seu network, a sua rede de relacionamentos. Se você duvida da importância da rede de relacionamentos, saiba que muitas pesquisas no mundo todo apontam que mais de 60% das vagas de emprego são preenchidas por pessoas que vêm por indicação de conhecidos. E isso é particularmente verdadeiro naquelas posições que envolvem confiança e que são, previsivelmente, aquelas posições que pagam melhor. Fora que as pessoas também têm a tendência, compreensivelmente, de fazer negócios sempre que possível com pessoas conhecidas ou que sejam, de alguma forma, validadas por gente em quem elas confiam. Muitas pessoas não gostam de networking. Aliás, algumas têm verdadeira repulsa e ficam incomodadas só de ouvirem essa palavra. Essa coisa negativa em relação ao networking vem, em geral, de uma percepção de que o networking é uma coisa hipócrita, superficial, uma forma de usar as pessoas para atender aos seus interesses. Obviamente, o networking envolve interesse. Mas essa visão negativa é um pouco exagerada. O que acontece é que muitas pessoas confundem networking com amizade. Então, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Networking não é amizade. Novamente, para que não fique nenhuma dúvida, networking não é amizade. Amizade é uma coisa muito mais restrita que network. Você pode ter centenas de pessoas na sua rede de relacionamentos, mas não dá para ter centenas de pessoas com as quais você tem uma relação de amizade verdadeira. Pois amizade pressupõe alguma coisa que é além daquela camada de superficialidade. Eventualmente, pessoas do seu network podem ser promovidas a amigos. Mas networking não é amizade. Muita gente tem suas próprias definições de networking. Mas a gente pode dizer que o networking é uma mistura de afinidade com interesse. Afinidade, e não necessariamente amizade, é uma coisa necessária, pois precisa haver algum grau de identificação e de confiança para que aquele relacionamento exista. Interesse? Bom, eu acho que isso é óbvio. Se não houver nenhum tipo de interesse mútuo, aquele relacionamento não tem a razão de existir. Se você acha que networking é uma coisa ruim, pois associa com relações baseadas em interesses, eu recomendo fortemente que você reflita sobre em que mundo você está vivendo. Por essas e outras, se você é uma pessoa que tem interesse em enriquecer ou, no mínimo, tem uma certa preocupação com o seu bem-estar material e financeiro, é fundamental que você invista em capital social e forme uma boa rede de relacionamentos. Aliás, não adianta só formar, é preciso cultivar, pois não adianta conhecer um monte de gente e só falar com essas pessoas quando estiver precisando de alguma coisa. Invista no seu networking, pois através dele você vai conseguir oportunidades de trabalho, de negócio, vai obter conhecimento e, quem sabe, pode acabar até fazendo algumas amizades verdadeiras. E para finalizar, duas coisas muito importantes sobre networking. A primeira delas, tem um ditado chinês que diz que a gente conserta o telhado da casa enquanto ainda está fazendo sol e não quando já está chovendo. Networking é a mesma coisa, a gente constrói a nossa rede de relacionamentos antes de precisar dela. Não adianta negligenciar sua rede de relacionamentos a vida inteira e só ir atrás disso quando você estiver precisando de um emprego, por exemplo. A segunda coisa é lembrar que networking é um caminho de mão dupla. Como eu já falei antes, não adianta lembrar das pessoas só quando precisa delas. É importante estar próximo e não perder oportunidades de ajudar os outros sempre que puder. Cultivar a rede de relacionamentos é tão ou mais importante do que formar ela. Então é isso aí. Conte aí nos comentários o que você acha do assunto, se para você networking é um recurso, uma coisa positiva ou se é só falsidade. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.